Música Terça-feira em Cachoeira do Sul segue a tendência da semana, de céu claro, praticamente sem nuvens, com predomínio do sol, mínima 15 graus e máxima 27. Quarta-feira deve ter certa nebulosidade, principalmente de manhã, e tem alguma possibilidade de pancadas de chuva. Por enquanto, com previsão de baixíssimos acumulados dessa chuva e isso se ela ocorrer. À tarde, o sol deve aparecer, mínima 19 graus e máxima 28. Quinta-feira, o sol predomina e as temperaturas ficam na média dos dias anteriores, mínima 18 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol mais uma vez predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões, especialmente na metade oeste. Nuvens avançam do mar para o continente no decorrer do dia e podem ser vistas na metade leste do estado, onde podem ocorrer precipitações, porém de forma muito isolada. À tarde, terá temperaturas parecidas com as de segunda, com maior aquecimento no oeste e no noroeste. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24 graus. Em Porto Alegre, a região norte, 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 a região